Sem dúvidas, o orçamento do Estado para 2013 é ilegal e deve ser vetado por Cavaco Silva. O presidente, que anda aí muitas vezes acapi lágrimas de preocupação, é bom que não faça só isso, que tenha hábitos de acordo com algumas preocupações que tenha. A União de Sindicatos da Função Pública obteve um parecer do juiz Guilherme Fonseca, que detectou várias ilegalidades no orçamento do Estado. A Navoila dá como exemplo o pagamento de horas extraordinárias. Um assistente operacional, que é ou um auxiliar, ou um operário, onde é que estão? Estão nos hospitais, estão nas autarquias locais, são os homens doresidos, são as pessoas que acompanham os doentes nas urgências. A primeira hora, trabalho extraordinário, são 44 centros. É trabalho escravo, é trabalho que ainda por cima são obrigados a fazer. A Frente Comum acusou o governo de mentir aos portugueses. Quando se começou a infringir regras, principalmente a infringir, por pessoas que foram votadas para estar no governo, é extremamente complicado. A partir daí, enganaram logo as pessoas quando se candidataram às eleições. Porque estão a violar constantemente um governo, já era o do Sócrates e também era. São governos fora de lei. São governos fora de lei. Eles não cumprem qualquer tipo de lei. O parceiro da Frente Comum já foi enviado para o Palácio de Belém e aguarda agora a resposta do Presidente da República. Obrigado. Obrigado.